Acordei tarde hoje, eu nem sei que hora que eu acordei, eu vou perguntar aqui pra quem tipo, viu eu acordando Umas 4, 5 da tarde, 5 da madrugada né, pra você né, e já faz uns 3 dias que você tá acordando nesse horário Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo à noite, que eu só acordo de noite Tá difícil a vida gente, tá difícil, tô indo dormir muito tarde, é o jogo, é o bendito joguinho que a gente fica jogando até de noite E aí, perde o sono Só sei que tipo, a gente tá aqui pra ajudar o nosso amigo Portu, porque ele veio comprar não sei o que ali na Best Buy E o nosso amigo Mike vai devolver o carro dele, então a gente tem que ir com ele lá no aeroporto Hã, vida difícil, tá vendo, por isso que a gente não dorme, depois chega lá tem que jogar Vamos Pra onde? Naquele lugar mesmo Comer? Levar o Mike pro aeroporto, 40 minutos de dirigindo de carro sem parar Será que dá pra ir a pé pra casa? Ah, com certeza, vai demorar uma hora Ah, não dá nada não, melhor ir pra casa Então tá, então tchau Não, tá bom, vamos embora Mike, não tem como levar esse carro todo dia não? Não, tem que devolver hoje E ó, tinha que devolver às 8, dia 8h42 Tá, vamos buscar os meninos ali na Toy Air Us, que eles tão fazendo uma festa ali, comprando brinquedos Tão arrebentando de comprar, né, a lojinha tá fechando, a lojinha E aí a gente vai lá pegar o seu negócio, fechou? Resolveu ir com nós, português? Vou, até aqui Sabia que ele ia resistir, ele ia querer ir com nós Olha ali, tá falando que a loja toda tá em 10% e 30% de desconto Preço original Eu vim aqui faz uns dois dias porque falaram que tipo, a loja tava fechando E realmente, aqui nessa loja aqui tá um pouco mais vazio do que a outra que eu fui Só sei que tipo, os meninos tão aqui, comprando coisinhas também E a gente tem que ir embora, devolver o carro do Mike, só que eu não acho eles Onde que eles tão? Onde você tá? Aqui no dentro da loja Eu tô andando tudo aqui, não tô encontrando vocês Vai estar na seção de boquê, muito bom Ah, tô indo Falaram que tão aqui, vamos procurar Vamos ver se eles tão comprando bastante coisa Mas eu não consigo gostar de nada, como você quer me dar um presente se você não gosta de nada? Que? Eu quero dar um presente pro Michael, e o Michael fala que não gosta de nada Ele tá numa loja de brinquedo e não quer escolher nada Pronto, eu vou escolher então aqui, ó Um Umbron e um Vaporon É isso mesmo que você quer? Não, não achei nada, mas esse é o melhor Vocês escutaram? O quê? Vai fechar? Vamos, João, vamos Que isso? Que isso? O olho do Vegeta? É, doidão, né, Edu? O pessoal teve que anunciar ali no som da loja todo, falando que vai fechar a loja E ainda veio um carinha falando assim, ó Vai embora Porque os moleques tão fechando a loja de brinquedo Porque eu não gostei de nada O Michael é muito chato Edu, eu falei pra ele, você pode escolher o que você quiser até tantos dólares, ele não escolheu nada Ah, você ia dar presente pra ele? É, pra você ver como eu sou muito legal e ele não escolhe nada Deixa então, melhor pra você Aí, Michael, acabou teu presente Escolhi Levar as Pokédex aqui, ó Isso Ele tinha escolhido isso aqui antes, só que ele falou que não ia levar Aí deixou aqui, ele veio buscar de novo Foi a melhor coisa que eu encontrei Os caras estão sendo expulsos da loja lá Como assim? Tá fechando e tipo, os caras querem embora E eles ficam lá e rolando Querendo comprar mais coisa? Aham Parece que a gente tá passeando lá dentro Tão passeando Meu Deus do céu Manda eles vim logo Tem que devolver o carro do Michael, né? Ah, deixa o carro do Michael aí Vamos deixar o João aí? Não! Bom, vambora E aí, levar um desse? Sim Só faltou ser vermelhinho, né Edu? Esse prato aqui não tá com nada, você não acha? Prato é bonito também Será? Eu não acho bonito Eu acho que pelo dinheiro gasto, teria que ser um vermelhinho ou um amarelo Mas a cor você nunca vai escolher aqui Mas pode escolher aquele branco, aquele Mustang conversível branco Ah, Mustang não Você não acha massa aquele Mustang ali? É conversível? Não, eu acho, eu ia ter um O do Rabicó é daquele ali? 5.0 também? É, Paulo, o do Rabicó é o mais farinha que tem Então, filho Aquele ali é o V8, então, amigo Se o do Rabicó já fiz um regaço lá no condomínio, você imagina com esse? Mike, é que você não tem noção Aquele ali é um V8 Esse aqui é um V8 Super Charger, meu amigo É tipo como se fosse um V8 Turbo, Mike É, o agulho humano é embaçado Esse aqui é um corretão, esse aqui, enfim Esse aqui é diferenciado Você acha que os interessados iriam gostar, Edu, de andar com um desse aqui? Será que esse aqui ia dar pra testar? Não, todo mundo tem aqui também, Mike Eu não vi muitos não, hein? Todo mundo tem Cadê? Mostra um na rua pra mim Isso aqui não é pra qualquer um não, viu? Isso aqui é igual pegar e alugar uma Mercedes em Londrina Mike quer alugar um Corvette Eu não gostei muito do Corvette porque ele é muito pequeno Era muito, tipo, espremido E eu sou grande Max, cada um é cada um, né? Agora vamos comer porque tá tarde já E a gente tem que comer, não passar mal de noite E vamos ficar a noite toda acordado hoje, hein? Quê? Quê? Vocês também Só você comprar energético pra mim O cara fica acordado até 7 horas da manhã jogando E quer que a gente acompanhe Eu nem sei jogar, Edu A gente ensina, não faz questão Mas tá lá no notebook dele hoje, vai ficar viciado Você coloca o notebook do ladinho do meu PC e fica jogando Sabe o que que o Edu quer? O Edu quer vir acordando 4 horas da tarde Igual ele, 5 da tarde Trocando dia pela noite Virando praticamente um Mercedes Não, hoje a gente tem que ficar o dia todo acordado Pra daí arrumar e amanhã dormir certinho Não, mas eu tô dormindo certinho Mas não vai mais hoje Hã? Bom gente, tá tarde já O sono tá me pegando Eu vou fazer o que? Eu vou dormir pra tentar acordar amanhã Pelo menos lá pro meio-dia, tá ligado? Pra não acordar 5 horas da tarde igual hoje Mas não resolveu muito não, né? Porque tipo, eu tô editando aqui meu vídeo E já são 5 horas da manhã Ou seja Vai ser bem difícil eu acordar meio-dia Mas vamos tentar, né? 3, 2, 1 E vou dormir Estou acordado Acordei, já tomei banho Já arrumei um negócio ali bem interessante na sala Quer ver? Olha o tamanho da pista Depois eu ligo pra vocês verem Viemos aqui alugar um caminhãozinho de mudança Porque tem muita caixa de papelão lá em casa A gente tem que levar pra um lugar reciclável Só que tipo, levar em carro não tá tendo como Então a gente pegou um caminhãozinho Mais uma vez Porque é a segunda vez que acontece isso Segunda vez que acumula muito papel em casa Então, vamos lá Alugar o caminhãozinho E depois partir pra casa Porque tem que arrumar aquelas coisas lá Tá pronto? Mágico e pronto Eu estou preparado Então vai lá Nosso amigo John Que está lá no Brasil Pediu pra gente ligar o carro dele Pediu pra botar pra funcionar Dar uma voltinha Porque senão estraga Só quero ver o barulho que vai fazer Vai explodir Tá cheiroso Pelo menos isso Tranquilo Corta as milhas 20 mil milhas 20 mil 179 Tira uma foto Manda pra ele Estou sem celular Vou estar aqui John 20 mil 179 milhas Só pra ele saber que a gente vai dobrar isso O John falou pra eu tirar foto E ver se tipo Vocês não vão andar muito Ele deixou o carro aqui ó Os meninos vão usar Eu quero ver né Se os meninos vão usar tipo muito Ah É por causa disso aqui né Da revisão Né Isso aí Porque a próxima revisão é 24 mil 820 Eu acho que a gente não vai andar 5 mil milhas Vai Aí é com você Só aí que vão andar Portuga também Então deixa comigo É comigo e o Portuga né Então avisa ele também Manda mensagem Tá agora a gente só tem que tirar essas caixas daí E colocar o carro do John aqui Eu coloco no caminhão Mas eu não vou tirar do quarto dos outros não Aí eles tem que vir trazer aqui Tem que tirar tudo Carrinho Que for do ar Brinquedo Que for do ar Tudo Tudo Então deixa a casa limpa Até que negócio tá jogado ali Porque eu não sei porque tá jogado ali Meu Deus Tem um negócio de piscina ali Tudo Então já vão jogar aqui ó Só falta o resto Que é muita coisa Carro ligado com sucesso Mas queria falar que tipo assim O Afer não foi buscar comida pra gente não Ele foi pra lá E não foi buscar comida não Só foi dar uma voltinha com o carro do John Mas mudando de assunto Tá de noite já E isso engloba um assunto Que tipo Eu tenho que falar com vocês Que muita gente vem me cobrando Muita gente vem me pedindo Edu Você não pode Viajar Um pouco mais Mostrar os cantos dos Estados Unidos Mostrar aí Como que é Diferente as outras coisas Outros lugares Sem ser Orlando Não posso gente Eu vim aqui pros Estados Unidos Pra estudar E infelizmente Eu não posso ficar viajando pra lá e pra cá Quando eu viajo Eu tenho que deixar tudo adiantado Tudo pronto Tudo reservado E voltar No dia da aula Porque se eu perder aula Eu sou deportado Eu sou mandado embora Acabou O meu objetivo aqui é claro E explícito E eu não sei mais que palavra colocar nisso Mas só sei que tipo É pra eu estudar Se eu não estudar Eu sou deportado Eu sou mandado embora Eu não sou cidadão americano Eu tô aqui só fazendo intercâmbio Então eu percebi que muita gente me cobra Pra eu viajar Pra eu ir pra outros lugares Pra eu fazer coisas que tipo São diferentes Coisas que Às vezes eu fazer no Brasil E não tô fazendo aqui Só que tipo Não tem como Aqui não é minha casa Aqui não é meu país Aqui não é um lugar Onde eu tô somente gravando Onde eu tô somente vivendo Eu tô estudando também Então isso daí toma muito tempo meu Isso daí acaba tomando muito tempo Qualquer dia eu converso mais com vocês sobre isso Só que agora eu tô saindo pra comer Porque tipo Se o Afri Não busca comida A gente tem que ir até a comida né O problema é esse Mas continuando nosso papo Isso daí não muda o fato De que sim Realmente tá bem diferente Meus vídeos daqui Com o do Brasil Isso por causa de duas coisas Número um Eu não tenho mais tanto tempo Igual eu tinha no Brasil No Brasil tipo Não fazia nada Só gravava vídeo E número dois Aqui nos Estados Unidos Eu posto vlog todos os dias No Brasil eu também não fazia isso Então Mais ou menos é isso Por isso que tipo Vai ficar bem diferente Tá ligado Querendo ou não Eu não tenho aquele tempo Assim pra produzir o vídeo Afinal Eu estudo inglês E eu também Não tenho aquele tempo Pra planejar o vídeo Porque eu posto todos os dias Então o vídeo não vai sair da forma Como saia antes Mas eu tô tentando fazer o meu melhor Gente O negócio é que tipo Eu tenho que vir no Walmart Porque é a minha vida Por exemplo Agora eu tô sem água Tô sem iogurte Tô sem comida Onde que eu venho? Eu venho no Walmart Porque o Walmart é um mercado Mas não tem problema não Vou mudar de mercado Vou depois pro Publix Hoje eu vou no Walmart Mas amanhã eu vou no Publix Mas é isso gente Brincadeiras à parte Eu tô tentando ao máximo Ser um pouco mais autêntico Só que é muito mais difícil Afinal eu posto vídeo todos os dias Eu não tenho mais tanto tempo Eu estudo quase todo dia Então isso daí já complica Um pouco o meu cérebro E é difícil de pensar Mas eu vou tentar Melhorar a qualidade dos meus vídeos Melhorar tudo em si E continuar postando vídeo por dia Porque essa eu acho que é a maior dificuldade Você continuar mantendo sua qualidade E postar todos os dias Isso é muito difícil Eu tô passando por isso agora Tô tendo um bloqueio criativo Mas logo logo A gente dá uma mudada aí E eu percebi que muita gente pediu Pra eu comprar uma câmera elástica E colocar na Manson Brack Pode ser Pode ser Mas eu tenho que também dividir O valor da câmera elástica Com todo mundo Porque tem outra coisa Que é diferente do Brasil No Brasil Uma câmera elástica Sei lá Custa mil reais Aqui é mil dólares Ou seja É três mil reais Então tipo Muda muito Tem essas coisinhas assim Tem coisa que é mais barata Mas tem coisa que é mais caro também Principalmente Essas coisinhas assim Agora vamos procurar água Porque eu não tenho água Então agora essa água Uma só Uma só Não cabe na minha geladeira Mas é isso gente Finalizando agora esse papo Que eu falei pra vocês Desde lá no começo Que minha vida mudaria bastante Porque querendo ou não Eu tava em outro pra isso Com outros costumes Com outras coisas em mente E eu também teria que estudar né Então Isso complica um pouco Mas não vou me abalar Por causa disso não Vamos comprar o iogurte Ou sorvete Quando a gente estiver triste A gente compra sorvete Depois que eu falei Desse sorvete Que era um sorvete muito bom Não tem mais pra comprar O pessoal compra tudo De doce de leite Acabou pra mim Acho que eu vou ficar triste Eu não tô triste tá gente Tô brincando É só uma desculpa Pra comer sorvete Ou melhor dizendo Tipo par sorvete Mas acho que eu vou pegar Um de moranga hein Ou a gente pode Ir lá no Mike No Five Guys E comer um cheeseburger com ele Ou a gente pode ficar lá Só comendo batatinha Não sei Vamos português Vamos Hoje eu consegui filmar pra vocês O porquê que eu não venho Aqui nesse mercado Em horário normal Eu só venho de madrugada Mano Olha o tamanho Da fila Pra ir no caixa Olha o tamanho Não compensa Aí eu fico adiando Adiando E aí eu tenho que vir de madrugada É sempre assim Vou beber água hein É água Duvido É pra você ver água Tu pediu um copinho de água Que é de graça então Não porque isso aqui cabe mais água Dizem que o ideal é beber Dois litros de água por dia né Eu já bebi dois desses Agora a noite né Aí durante o dia Eu bebi bastante água Então eu tô completando aí Dois litros de água hoje Não é portuga? Isso aí Vai acabar com o rim dele É água portuga O meu é suco Isso é água amigo Isso aqui ó Mas na hora que você aperta ali Ele sai um jato de água Outra metade é coca Mas outra metade é água Então a cada dois copos desses Que eu tomar Eu tomei um copo desse De água Você tá me entendendo Então você tomou quatro copos desses Sim Que equivale a um litro e pouco de água Filma lá Vê se é venido Coloca a água aqui pra mim Água? É a água dele A água que sai metade coca Caiu a parte preta bem na frente E a água atrás Mas você viu Que metade é água E metade é coca Logo se você tomar dois copos desses Meu Deus do céu Se você tomar dois copos desses Você tomou um copo desse de água Que é muito saudável Para a sua saúde Então tome bastante coca cola Porque vem metade água Metade coca Acabei de chegar em casa Temos aqui um desafiante Falou que tá bom no jogo da corrida Vai com o carro do Toreto E eu vou com o vermelhinho Tem certeza disso? Vou com o do Toreto né Toretão Me ensinou a dirigir O negócio é assim A gente conecta o carrinho com o celular E depois a gente usa o celular Pra escanear a pista E aí Após a corrida Eu acho que tipo É umas três voltas E aí a gente decide quem vai ser o vencedor A hora que chegar na linha de chegada Cadê a linha de chegada? A linha de chegada é lá onde vai sair É tudo aqui gente Tá escaneando a pista E os carrinhos vão começar Tá pronto agora? Nossa senhora, 15 voltas É Vou cata a som aqui Nossa, isso foi muito alto Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Pera aí, pera aí Tô esperando, tô esperando Ó, tá perto Ó, pessoal Você tem arma? Não É que ali eu acho que ele trava Ah, tá travando A gente colocou a pista errada É, tá errado, tá muito alto A gente vai ter que refazer a pista Pra não ter essas ondulações Assim, ó Mas sozinho vai que vai, Gui Da hora? Da hora Não é isso, Gui É aqui, ó Aqui subiu, ó Isso aqui tem que estar reta Não, lá também bateu Aqui, ó Aqui também bateu, aquela hora A gente precisava de mais pista reta Sério O negócio é tirar isso aqui, então Foi meio falha ali, gente Tá precisando de mais pista reta O negócio tá meio que parando Mas funciona muito bem Eu vou montar ainda e fazer um vídeo Só da gente fazendo corrida Vou colocar vários GoPro Filmar a corrida certinho O negócio é que a gente tá na pressa aqui Porque a gente tem que colocar tudo nesse caminho aqui Pra levar embora Pra levar num lixo reciclável Então, vamos rápido Colocar tudo aqui dentro Pra mandar embora É isso que a gente vai fazer Carregado com sucesso Só falta essa caixa gigante Que ninguém consegue pegar E aí, finalizamos tudo Só tem que jogar agora Em algum lixo reciclável E aí, fechou O senhor sumiu Enquanto eu tava carregando as caixas lá, hein? Eu tava gravando Onde? Ali no fundo Que bom Por quê? Porque agora eu vou te dar seu presente Que presente? Já que você Não foi ajudar a gente com as caixas E hoje é o seu aniversário Eu vou te dar um presente Não é meu aniversário hoje? Então, portuguinha Era o aniversário do Afri O aniversário, tipo, no meu vídeo Aí eu dei a blusa fake pra ele Agora é o seu aniversário Eu tenho que dar o seu presente Tá preparado? Meu Deus, lá vem Tô até com medo desse presente Você vai... Não Você vai guardar ele com todo carinho? Vou, vou guardar Vai deixar aqui no seu quarto? Vou, vou deixar Tudo bem Vou trazer ele, hein? Tá bom Aqui está o presente do meu amigo português Ele disse que vai guardar no quarto dele Que vai deixar lá forever, né? Esse daqui é um cartão de presente Chamado Happy Birthday Ou seja, feliz aniversário Só que se você abrir o cartão Você vai ver aqui escrito forever E vai ter uma mensagem pra ele Vocês vão entender o porquê que é forever Você sabe que é forever em inglês? Então Você vai entender Tá pronto? Estou Foi pensando em você que eu peguei esse presente Meu Deus do céu É um cartão Vai Não É um som Gostou? Legal, obrigado Calma, deixa eu falar antes Ele vai tocar pra sempre Você disse que ia deixar aqui Sumiu Não, você falou que ia deixar É presente Você vai jogar ele Vai na cama Não sei porquê que eu apertei esse negócio Devia ter apertado Gostou? Não Podia dar do presente melhor, né? Ô, louco Ô, louco Pô, você dá uma blusa Pra mim isso é um negócio Pra ficar pro resto da minha vida Cantando Happy Birthday to you Que triste o negócio Ô, Afro Vem aqui Rafinho, você lembra que eu te dei uma blusa de presente de aniversário? Lembro Eu dei um cartão pro Português, o Português não gostou não Então me dá Leva Você quer? O que que esse negócio faz, mano? É, não fez nada comigo É seu Isso é infinito? Gostou? Forever Tipo, forever, forever Pra sempre? Uhum Parabéns Não, não sei se você colocou Fala Happy Birthday to you Happy Birthday Pô, mó legal esse presente Quem será o próximo que vai ganhar a presente de aniversário dentro do cofre? Ó É você, será, João? Tô com medo Eu só dei um cartão pro Português Que, tipo, nunca para de tocar a música Nunca Forever Eu não tentei fazer isso Português vai jogar no mato isso aí pra parar Não funciona Ele disse que vai deixar no guardeiro Por que você trouxe isso aqui de volta? Porque é seu presente Vamos ver se ele aprova d'água Vamos ver se vai ficar cantando Happy Birthday Não afoga o negócio Tá, agora guarda o presente que eu te dei Vai Ele passou lido Ele se trancou Ô parceiro Cadê o Happy Birthday? É presente, presente não se nega não Tá louco? Acabou a bateria Acabou a bateria? Não, é pra ler pra sempre Forever Então, seu quarto Deixa eu ver se aí Não gostou não, Portuga? Ó, eu devolvo É presente, Portuga Não, Portuga Presente você guarda Onde que ele tá ali? Coloquei no lugar que ele não vai tirar mais Onde? Onde você jogou? Ele lá atrás do negócio Tá lá, né? Joguei atrás da cor Portuga Ninguém quer seu presente Deixa ele, Portuga Ó, mancados aí, Portuga Eu não vou te dar mais presente É assim que você lida com seus problemas? Eu tô guardando Sentando neles? Uhum Pronto, gente Trabalho de hoje cumprido Já dei o meu presente de aniversário para o Portuga Já dei também uma blusa fake para o Arfe Agora já tá faltando o Joãozinho Qual será o presente de aniversário que eu posso dar pra ele? Comenta aí como eu posso dar um presente de aniversário muito esculachado pro Joãozinho Enquanto isso eu vou estar procurando ali alguma coisa tão irritante quanto o cartão do Portuga Que não para de tocar nunca Você não tá com esse negócio de novo não, né? Não Ah, tá Portuga Oi Acabei de conversar aqui com as pessoas do meu canal Ah E eu decidi que tipo, se você não aceitar, eu vou dar 50 cartão pra você e vou espalhar aqui pro seu quarto Pode pegar o cartão Presente, tem que aceitar Falou de tocar, ó Queimou? Queimou Nossa, que mancada, você queimou o presente Não fui eu queimei Ah não, quem tá com a piscina? Fofre Ah, derreteu o negócio lá dentro, ó Que que é isso que tá dentro? Não sei Glitter? Ah, se a pessoa abrisse ainda tinha um glitter saindo Pra arregaçar mais ainda, pra deixar a pessoa mais brava ainda Ainda bem que deixei, vou ter que jogar fora agora Bom pessoal, é isso, tá na hora de ir embora já Eu queria falar pra vocês que eu vou fazer vídeos mais legais pra vocês, pode ficar tranquilo E caso você já goste dos meus vídeos assim, não tem problema Vai ser vídeo mais legal ainda, tá ligado? Eu só tô indo embora agora Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quem gostou já sabe, deixa um like pra mim E eu tô indo embora Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Valeu, falou e foi!